Abrir o espaço para o início da sessão institucional nas mãos do LACNOG, a rede de operadores da América Latina e do Caribe. Aqui estão Edmundo Casares, ele é o vice-presidente do board do LACNOG. E também vão acompanhá-lo, Erika Vega, também membro do board do LACNOG. Bem-vindos ambos. Bom dia, espero que todos estejam muito bem. Eu sou Edmundo Casares e junto com a Erika fazemos parte da diretoria do LACNOG e queríamos lhes dar as boas-vindas. Hoje serão mostrados os trabalhos selecionados. E para começar, queremos falar um pouco sobre o que é o LACNOG. Vou compartilhar a minha apresentação. LACNOG é o grupo de operadores de redes da América Latina e do Caribe. É uma associação civil internacional sem fins lucrativos, sediada em Montevideo, no Uruguai. Está formada pelos operadores encarregados de operar as redes da região, de internet da região. São os atores técnicos encarregados dessa operação. Nossa missão, a visão que temos, é procurar reunir as pessoas que operam as redes da internet nos países da região. E ser um referente nessa área de interesse. E procuramos fortalecer as ligações entre operadores de redes, porque muitas vezes o problema é que as pessoas não têm contato entre elas, não sabem. E queremos levar isso para um outro nível. Gerar conhecimento e fomentar a inovação por meio dos grupos de trabalho. E fortalecer também as ligações e gerar normas para promover as boas práticas. Nossos objetivos são fomentar a discussão, trocar informação, aprender e colaborar. Apresentar os pontos de vista comuns da comunidade a outras organizações. Colaborar no processo da internet, desenvolvendo e compartilhando recomendações e boas práticas. Responder as necessidades de capacitação dos operadores de internet e de outras organizações que precisem de capacitação em questões de operações de rede. Às vezes eles operam uma rede, mas não são especializados nessa operação, participar ativamente no desenvolvimento da internet. O LACNOG funciona totalmente de forma voluntária. Temos um manager que é quem realmente faz parte do staff, mas todo o resto somos voluntários. E a maioria das atividades que fazemos não são presenciais, são feitas à distância. Pois é, é uma organização internacional e agora com a questão da pandemia tornou-se mais evidente isto. E trabalhamos de forma remota. Procuramos respeitar e fomentar a diversidade cultural, a comunicação eficaz e comportamento ético. E nossos compromissos são de excelência, serviço à comunidade, inovação, honestidade e responsabilidade na hora de levar a diante nosso trabalho. Nossos membros, temos um comitê de programa que está encarregado de montar os conteúdos dos eventos do LACNOG, e a diretoria que nos ocupamos de procurar para onde vai a organização, os grupos de trabalho que se ocupam de tópicos especializados para apoiar a comunidade no desenvolvimento deles e a comunidade que são todas as demais pessoas que interagem com nossos serviços, que manifestam interesse e participam dos grupos de trabalho, do comitê de programa, podem encaminhar participações para o comitê de programa e também podem fazer parte da diretoria se se candidatarem para uma vaga. Na coordenação, como referimos, temos Lia Solis, que é nossa manager geral, e Carmen Denis, que faz o grande favor de ser a encarregada da secretaria, com tudo o que diz respeito à nossa organização. Podem entrar em contato com a Lia nessa conta que vocês viram na tela. A colaboração regional, temos a mesma cobertura do LACNIC, que na América Latina e o Caribe, e atualmente, até ontem, tínhamos 1.185 participantes na lista da mailing list, que pode ser mais se a gente pensar em participantes que são em grupos. Temos 9 grupos de trabalho, realizamos já 11 eventos, e em geral, em tudo isso, somos mais de 50 voluntários trabalhando. Obrigada, Erika, obrigada Edmundo, nossos cumprimentos a todos, e como assinalava Edmundo, iniciamos nosso programa do LACNIC hoje, e queríamos lhes mostrar rapidamente um resumo da apresentação de trabalho, dos trabalhos que temos desde 2015 até hoje, até 2021. Queríamos lhes mostrar quais são os países mais representados na apresentação de trabalhos, e os mais representados na exposição de trabalhos. Temos o Brasil na primeira posição, seguido da Argentina, Estados Unidos, Chile e Uruguai. Entre esses gráficos, temos os valores, tanto de trabalhos apresentados, quanto de palestrantes que foram selecionados e fizeram sua apresentação no evento. Dentre os principais expositores, que temos o nosso top 5 de palestrantes nos eventos do LACNIC, temos Thomas Lynch, Alejandro Acosta, Anair Rebata, Jorge Pallet e Álvaro Retano. O próximo slide, Edmundo, por gentileza. Bom, quanto aos tópicos de apresentação de trabalhos, queríamos lhes mostrar as organizações mais representadas que se candidatam para apresentar trabalhos, e para expô-los também, da mesma forma, porque foram selecionados. E entre as principais organizações mais representadas, temos o LACNIC, seguido do NIC Brasil, depois pela Cisco, depois pela Telegeography. E no quinto lugar é a consulta IPV6 Company. E depois, os que foram finalmente apresentados nos eventos do LACNIC, e aí está na primeira posição, o NIC do Brasil, seguido do LACNIC, se escuta o LACNIC. Agora, queríamos mostrar quais são os membros atuais do que são a diretoria e o comitê de programa do LACNIC. Como referiu Edmundo, faz pouco, na diretoria, fazemos todas as tarefas de administração, isso é tudo que é a tomada de decisões e a gestão do que é a diretoria, junto com nossas colaboradoras voluntárias, a Lia Solis, nossa manager, e a ajudante ou secretária, que é a Carmen Dennis. Então, na diretoria temos Ariel Wehrer, que é o presidente atualmente, Edmundo Casares, que é o vice-presidente, e depois temos Hernão Franco, do Paraguai, Guilherme Cicileo, do Uruguai, Galvão Resente, do Brasil, Jorge Elan e Erika Vega, que fazemos parte da diretoria. Quanto ao comitê de programa, temos que todas as pessoas encarregadas, eles são os encarregados da seleção dos tópicos que tratamos nos eventos do LACNIC. Eles estiveram encarregados de selecionar o programa que vamos ter nos dias do LACNIC na agenda. Jorge Vila de Cuba, que nos acompanha já faz bastante tempo neste comitê, Carlos Martínez, Hernán Mogilewski, Jaime Olmos, Marcela Obiscai e Gustavo Mercado. No comitê de programa, realiza-se a seleção, tanto para o comitê de programas, quanto para a diretoria anualmente. se faz a eleição, desculpa, os cargos são de três e dois anos, respectivamente. E para o comitê de programa, estamos convidando as pessoas que queiram participar para apoiar o que é a formação das temáticas para os eventos do LACNIC, que se fazem desde 2010. Edmundo, próximo slide, obrigada. Queria lhes mostrar um pouco o resumo do que temos quanto às apresentações de trabalhos desde 2015 até 2021. Para um total de 279 trabalhos apresentados em todas as convocações que fizemos, tivemos um total de 156 trabalhos que foram escolhidos e foram apresentados desde 2015 nos eventos do LACNIC. Queria mostrar alguns números interessantes quanto ao sexo dos autores que participaram em cada um dos anos. Podemos verificar que temos também a quantidade de trabalhos apresentados, selecionados e finalmente apresentados no evento. e temos um número bastante alto para o sexo masculino na apresentação de trabalhos, mas tendo sempre alguma presença de autores, autoras femininas em cada uma das apresentações do LACNIC. Uma nota que queria referir é que em 2019 foram aprovados quatro trabalhos de autoras, porém uma delas recusou participar do evento, porque tinha que escolher entre dois eventos, e ela considerou que sua participação do outro evento era melhor por causa do seu interesse profissional. Aqui temos um resumo das mulheres que se candidataram para apresentar trabalhos, e as mulheres que finalmente fizeram sua apresentação. O Brasil está no primeiro lugar, seguido pelo México, depois dos Estados Unidos, e já no que diz respeito aos trabalhos apresentados, temos um total de dez mulheres que já apresentaram trabalhos, levando o que são à frente. Continuamos, já vamos concluir. aqui queria lhes mostrar os tópicos que mais foram tratados na apresentação de trabalhos, desde 2015 até este ano, e verificamos que o número mais alto está na questão de roteamento e de IPv6. Como é que a gente agrega valor do LACNOG? Nós oferecemos serviços impulsionados aos grupos de trabalhos do LACNOG, os grupos de trabalhos que gostaríamos de compartilhar com vocês aqui, e os líderes desses grupos, para que todos saibam quais são os tópicos que se tratam nos grupos, e com quem vocês deveriam falar, se quisessem fazer parte. Temos um que é de anti-abuse, que Lucimara Desidera é a líder, o B. Copies, que é liderado pelo Ariel Wehrer, capacitação por Guilherme Cicileo, Knox por Carlos Martínez e Cristiano Flaherty, DNS por Gustavo Gando, IETF por Dinombre, o IOT por Gustavo Mercado, o de Piren por Talia Mares, e o de Routing ou Roteamento por Erika Vega. Várias as atividades realizadas nos eventos do LACNIC e LACNOG são impulsionadas desses grupos de trabalho, e adicionalmente várias atividades que fazemos com toda a região, com os NOGs de cada país, até pontos de interconexão, são apoiados nos diferentes tópicos que tratamos. Queria lhes mostrar que temos um novo site, do que é o LACNOG, o LACNOG.org, aí vocês poderão verificar todas essas informações em maior detalhe. Próximo, Edmundo, por gentileza. Bom, este é nosso evento de 2021, também foi realizado na modalidade híbrida, junto com o LACNIC, temos nosso RAB na Argentina, no Hotel Howard Johnson, na cidade de Pergamino, aqui vocês podem ter a URL para o cadastro para o evento, estamos no nosso terceiro dia, ainda temos conteúdos para serem mostrados para as pessoas que ainda, talvez quem ainda não se inscreveu, pode fazer. O LACNOG, como assinalou Edmundo, o trabalho é feito de forma voluntária no LACNOG, temos vários patrocinadores que nos apoiam para fazer realidade estes eventos, que fazemos, seja de forma virtual, híbrida ou presencial, como se faziam antes, e procuramos ativamente patrocinadores para que possam apoiar a agenda dos eventos e todas as atividades realizadas dos grupos de trabalho a cada ano. Para entrar em contato conosco, podem escrever o e-mail da nossa manager, Lias Solis, lsolis.lacnog.org, para obter informações sobre como serem patrocinadores do LACNOG. Bom, aqui, com isso, deixamos a nossa informação do que é o LACNOG, podem nos seguir nas redes e iniciamos a excelente agenda que temos neste ano. Tchau, 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 tchau.